Você sabia que a neurociência estuda fundamentalmente a complexidade do nosso cérebro e do nosso sistema nervoso? Não? Então fica comigo que eu te explico tudo isso depois da vinheta. Let's go to the world, com vocês! We're going to the world! Diversos pesquisadores mundo afora, estudando a neurociência, eles buscam muitas vezes entender o que acontece no cérebro quando um indivíduo realiza uma certa atividade, muitas vezes cognitiva, ou se comporta de uma determinada maneira. É uma área do conhecimento considerada interdisciplinar, e é assim porque ela dialoga com diversas outras disciplinas, como por exemplo a linguística, a psicologia, a medicina, química e até a engenharia da computação. Se você não sabia, fique sabendo. O neurocientista tem como objetivo de estudo a comunicação entre os neurônios e as sinapses, os neurotransmissores, os impulsos nervosos e por aí vai. São inúmeras as conexões muitas vezes. São assuntos complexos que demandam muitos anos de estudo para conseguir formar um especialista em neurociência. A neurociência trabalha com alta tecnologia, aplicando equipamentos de ressonância magnética, eletrodos e aparelhos para estimulação cognitiva também. Tudo isso parece muito complicado, não é? Sim ou não? Então, qual é a relação da neurociência com o processo de coaching e também com o processo de desenvolvimento humano? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que esse é o primeiro vídeo da série sobre neurociência, e nós teremos aqui quatro vídeos. Então fica ligado, porque vão sair mais três vídeos sobre todo esse conteúdo aqui. No coaching especificamente, assim como na psicoterapia e no exercício de um cargo de liderança, muitas vezes em uma determinada empresa, não há eletrodos para estudar a atividade cerebral dos coachees, dos clientes, dos pacientes, enfim, e dos liderados. Mas as descobertas, muitas vezes, da neurociência, elas ajudam muito a separar o joio do trigo na hora de, muitas vezes, criar um plano de ação e uma abordagem de tratamento ou de desenvolvimento ou de feedbacks, por exemplo. A neurociência, ela usa o rigor do método científico para observar que tipo de situação efetivamente produz um determinado efeito no cérebro de cada um de nós. Ao mesmo tempo, nos permite conseguir identificar aqueles modismos na área de desenvolvimento pessoal que não passam de pseudociência. Aquelas coisas que são vomitadas na internet ou até em cursos presenciais sem o sujeito ter nenhuma base científica daquilo que está falando. E onde, muitas vezes, são crenças que não têm comprovação científica alguma por parte daquele indivíduo que está falando. Para você entender como o método científico não é brincadeira, eu vou resumir como ele funciona só para você ter uma ideia. Primeira etapa. O cientista, ele escolhe um fenômeno para observar. Por exemplo, o impacto das caminhadas em meio à natureza e o que isso gera no nosso cérebro. Segunda etapa. O cientista, ele determina ali uma hipótese para investigar aquele fenômeno. Exemplo. A hipótese de que caminhadas em meio à natureza trazem ou podem trazer um impacto positivo para a saúde mental do indivíduo. E aí vem a terceira etapa. É criada uma metodologia para conseguir investigar aquela hipótese, medindo a atividade cerebral de pessoas antes e depois de caminharem em meio à natureza e comparando com o resultado de pessoas que não tiveram a mesma experiência, ou seja, não caminharam na natureza. A quarta etapa, os dados, eles são coletados, a metodologia usada, e muitas vezes as conclusões obtidas, elas são publicadas e submetidas à revisão de diversos pares, ou seja, de diversos outros cientistas. Cada estudo desse, muitas vezes, ele na íntegra usa uma base de conhecimento que depois ela será usada por outros cientistas, o que eu chamei de pares agora há pouco. Eles, por sua vez, eles vão replicar a pesquisa para checar ali se obtém os mesmos resultados ou como referência para a investigação de outros fenômenos e também de outras hipóteses. Ou seja, resumindo, seguindo o método científico, a neurociência não faz afirmações levianas como muitas que você já deve ter escutado por aí. Ela levanta dúvidas para que a comunidade científica encontre evidências que confirmam ou que rejeitam aquelas hipóteses. No caso do exemplo que eu usei aqui antes, a neurociência, de fato, ela já provou que caminhar em meio à natureza tem um impacto positivo na atividade cerebral de cada um. Então, se você não faz, pratique uma caminhada em meio à natureza. Esse é um hábito especialmente eficaz para profissionais que buscam desenvolver a sua capacidade de pensar de forma criativa e inovadora. Com base nesse conhecimento, um coach, aquele coach com C maiúsculo, como eu costumo dizer, aquele coach profissional, ele pode apoiar o seu coach na identificação de que muitas vezes a caminhada em meio à natureza pode sim gerar uma aproximação do objetivo que o cliente está querendo trabalhar. Claro que esse é apenas um exemplo, que não é acessível a todo mundo muitas vezes. Eu posso citar também a prática de exercícios físicos e meditação, como outros hábitos que a neurociência já comprovou serem positivos para o nosso cérebro. O que eu quero dizer com tudo isso aqui, afinal, é que é o seguinte, as descobertas da neurociência são uma ferramenta muito importante para que tanto num processo de coaching, quanto num processo de desenvolvimento e transformação do coachee possa apoiá-lo da melhor maneira possível, sem achismo ou pseudociências. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, fique ligado no nosso canal, porque eu voltarei abordando ensinamentos da neurociência por aqui. Como eu disse no início, este é apenas o primeiro vídeo da série de quatro vídeos sobre neurociência. Então, para você não perder nenhum desses vídeos, melhor dizendo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e fique ligado. Toda quinta-feira vem um conteúdo novo aqui da nossa série sobre conteúdos que muitas vezes são solicitados por você. E deixa o seu comentário aqui neste vídeo, se você quer um outro tema sendo abordado aqui no canal. A nossa equipe vai fazer a curadoria desse conteúdo e certamente eu posso te trazer um conteúdo aqui que vai agregar muito conhecimento para você. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo da série. Até lá! Tchau!